Lucas Jagger sai da toca! Filho do Rolling Stone Mick Jagger e da ex-modelo e apresentadora brasileira Luciana Gimenez, o adolescente Lucas Jagger acompanhou a mãe em um desfile de moda em São Paulo. Aos 17 anos, Lucas se acha parecido com Luciana. Não dá pra negar a semelhança. Luciana também é mãe de Lorenzo, de 6 anos, fruto do seu atual relacionamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Bem, o nosso Drops vai ficando por aqui. Pra saber tudo sobre famosas e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva aqui em nosso canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Beijo, até o próximo Drops!